Nunca compra um cachorro pela Deep Web? Eu sei que você queria muito um doguinho pra brincar com você, não é mesmo? Mas ó, depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Parker Chester decide mais uma vez fazer uma nova compra pela Deep Web. E dessa vez vão comprar um cachorro. Mas não é um cachorro qualquer. E esse cachorro ele é muito especial. Ele é tão especial que entrou em promoção de 1.200 dólares e tá custando 895 dólares. Fazendo a conversão de dólares o cachorro sai quase 5 mil reais. Chester como sempre estava apoiando a ideia e Parker disse que não seria uma ideia legal ter esse tipo de cachorro. Pois ele era muito estranho. Mas mesmo assim acabou comprando. Parker Chester deixou uma câmera instalada para quando o cachorro chegasse. Eles não iam ver a encomenda chegando. Por isso deixou a câmera instalada. O cachorro chegou quase 3 horas e 10 da manhã. Vejam isso. Mas não para por aí ainda não, tá? Assim que o cachorro começa a entrar dentro da casa. Ele simplesmente levanta e começa a invadir a cozinha. Ele pega tudo que está na dispensa e começa a jogar no chão. Logo em seguida ele invade a geladeira e também pega tudo. Vejam isso. É muito bom os produtos da Deep Web, né gente? Porque ele sempre vem modificado. Olha só, o cachorro tá até em pé. No dia seguinte, Parker acorda. Chester disse que aconteceu uma coisa muito bizarra na cozinha e os dois vão lá ver. E agora vai ser uma imagem chocante. Chester Parker fica chocado com tudo que o cachorro fez na casa deles. Então, não entendendo nada com nada, Parker vai ver as câmeras de segurança. Eles começam a ver tudo que o cachorro fez. Chester disse que estava muito assustado com aquilo e ficou surpreso com tudo que o cachorro fez. Parker não sabe aonde está o cachorro e decide ligar pra polícia. No final do vídeo, Parker decide ligar pra polícia, pois não sabe aonde está o cachorro. Parker disse que os policiais chamaram eles de idiota por ter passado o endereço assim. E também disse que os policiais acham, acham tá, que o cachorro não está lá na casa dele. Ó, de noite, quando você estiver ouvindo aquele barulho vindo lá da cozinha, com certeza é esse cachorro da Deep Web. E aí, o que você achou dessa história? Verdade ou fake? E aí, o que você achou dessa história? E aí, o que você achou dessa história?